o gente eu tô aqui é pra mostrar pra vocês como que está o na fio cn isso daqui é o que eu já tenho tá é fácil só a gente sair daqui vim aqui ó aqui do apetóide o apetóide nem quem pesquisar aqui o cn ela daqui ó daqui viu aí vocês ficam nele o cn pesquisou aqui vocês clicam nele aqui ó no primeiro é esse daqui tem que ser esse daqui e aí vocês clicam para instalar aí eu vou instalar só que eles comentaram várias coisas que tá gente e aí eu não queria o bloc track desse jeito mas eu vou ter que encarar cara não queria ele nem essa versão mas eu vou ter que sair então é isso gente o vídeo fácil de instalar o vinafio cn no android ver como é que é mais fácil então aí vocês estão aí tá já vai deixando seu like no canal para a divulgação e inscreva também para quem é novo não se inscreveu e é isso fui e aí e aí Tchau, tchau.